Sejam todos bem-vindos ao canal TFD Pio e vamos para mais um vídeo. Antes de falarmos sobre a esfoliação, precisamos entender qual o tipo de pele, qual o melhor esfoliante para cada pele. A primeira pele que nós temos é a pele normal. Ela tem uma textura saudável e aveludada, ela produz gordura em quantidade adequada, sem excesso de brilho ou ressecamento. Geralmente a pele normal apresenta poros pequenos e pouco visíveis. Já a pele mista, ela apresenta um aspecto oleoso e poros dilatado na zona T, que seria a testa, nariz e queixo. Já a pele seca, ela tem perda de água em excesso, tem poros pouco visíveis, pouca luminosidade e é mais propensa a descamação e vermelhidão. Por último, nós temos a pele oleosa. Ela é mais brilhante, devido a produção de sebo maior do que o normal. Também apresenta poros dilatados e maior tendência à formação de acne, de cravos e de espinhas. Agora nós vamos voltar a falar dos esfoliantes. Para as peles secas e normais, dê preferência para esfoliantes leves e hidratantes, aqueles à base de cremes e loções que possuem grânulos mais delicados. De sementes naturais, são os melhores para esfoliar. A necessidade da esfoliação é para a remoção das células mortas, da oleosidade acumulada nos poros e de resíduos. A pele seca, ela não costuma acumular muita oleosidade nos poros e os cuidados para não deixar a pele mais ressecada e mais sensibilizada devem ser redobrados. Já as peles oleosas e mistas, dê preferências para esfoliantes que sejam sérum ou em gel e que sejam com grânulos maiores. A esfoliação, ela vai contribuir para a remoção do sebo da pele, vai promover uma limpeza mais profunda dos poros e vai manter a pele preparada para a depilação. O ideal para a pele seca é esfoliar uma vez na semana, para as peles oleosas e mistas, duas vezes na semana. Três dias antes da depilação e após a depilação, pode estar fazendo a esfoliação quatro dias depois. Ou até que a vermelhidão e as bolinhas inflamadas desapareçam. Quando a pele está bem equilibrada, com viços, sem poros entupidos e hidratada, há tendência a ter uma depilação sem traumas para a pele, especialmente sem pelos encravados. E aí O ideal dos pointing e após a depilação de Sebastian dosni de Maria E aí Obrigado.